Bom gente, começando esse vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, esse vídeo aqui pra vocês Mostrar esses, cada roupa aqui pra vocês É cada espaço, cada espaço fica as roupas Cada espaço fica as roupas, fica os meus trens também E aqui na roupa, fica todas as coisas aqui Tem a parte da minha avó também, tem duas gavetas também, que eu vou falar pra vocês O que eu quero falar aqui pro canal, escreve aqui no canal Ativa o sino pra notificar, escreve aqui no canal Ativa o sino pra notificações pro YouTube sem previar esses vídeos novos pra vocês Manda pra todo mundo, pros amigos, pros amigas Manda pra geral pra chegar 500 mil inscritos Tá sabendo essa placa do YouTube Já deixa o like aqui embaixo, comenta de like, 100 mil like Trazer esses vídeos aqui pra vocês Comenta aqui embaixo qual a ideia de vídeo que eu vou estar trazendo mais pra vocês Vou estar lançando o vídeo pra vocês Dois vídeos cada semana 10 horas da manhã e 10 horas da noite Tá bom? Eu vou mostrar esses aqui pra vocês Aqui ó Aqui tem esses Aqui tem esse espaço aqui Fica as roupas Que fica as roupas Aqui nesse espaço aqui Que fica as roupas Tirou tudo Tirou tudo Lá em cima Tem várias coisas também Tem creme Tem esse negócio aqui ó Tem esse negócio É tipo É tipo shampoo É tipo shampoo Tem Esse aqui também ó Tem esse spray Esse spray aqui pra Pra spray da boca Também E aqui tem Aqui Tem esse creme aqui Que ele Tem esse creme Esse creme Esse creme Pra ele Passar No rosto No corpo Pode passar Aqui O corpo inteiro Pra você Ter mais Ter Esse negócio Do corpo E também Tem meu perfume Aqui embaixo Do subaco E tem cada As cores Aqui Tem Esse Tem o salmonete Dolph também E tem E tem A minha A minha escova Também ó Essa minha escova Aqui Tem vários Tentales Nelas E tem Cheio de cabelo Nela Tem cheio de cabelo Dela Essa Essa parte aqui É todo Preto ó E a escova Também Vários Tentales Todo Azul E aqui Tem Só Essas coisas Aqui ó Tem só Essas coisas Aqui Aqui pra cá Aqui pra cá É Aqui pra cá Fica 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 As roupas Aqui Fica as roupas Aqui Aqui Tirou tudo As roupas Aqui Aqui vai ficar As roupas Minhas E a parte Aqui vai ficar A parte Minhas roupas E daqui vai ficar A parte Das roupas Da minha avó Aqui Vai ter Short Cueca Camiseta Várias Camisetas Minhas Vai ficar Nessa parte Aqui Essa parte Aqui vai ficar As roupas Da minha avó Vai ficar As roupas Da minha avó Vai ter Montão As coisas Da minha avó Aqui Lá embaixo Tá bagunça Dela Ali E aqui Tem Essa Brusa Aqui Da minha avó Também Essa brusa Aqui Que ela Protege Do frio E essa Aqui Também Essa Que é Muito Bom Também Essa Essa Saia Aqui Essa Saia Aqui Aqui No quarto Aqui Essas Coisas Aqui Tem Vários Produtos Também Que eu Mostrei Eu fiz Um Vídeo Mostrando Esses Produtos Da tinta Que eu Mostrei Para vocês Lá Para o canal E aqui Tem Vários Bagunças Aqui Ó Aqui Tem Vários Essa Bagunça Aqui Da minha avó Tem Vários As roupas Dela Tem Minha Tela Do fundo Tem Tela De verde Aqui Tem Short Coberta Coberta Aqui Tem Várias As coisas Aqui Essa Aqui É É Minha Caixinha Essa Aqui É Minha Caixinha De Escova E A caixinha Tem Vários Tentados Nela Tem Tudo Dela É Laranja É Laranja Aqui Fica As camas Fica As camas Aqui Aqui Fica Minha Minha Coberta Em cima Da minha Cama Tem Um Lençol Do Flamengo É Essas Coisas Tem Meu Meu Criador Ali Tem Meu Amuflado Também Em cima Tem a parte Da cama Em cima Tem a parte Da cama Parte da cama Aqui Aqui Fica Aqui em cima Fica nada Aqui fica nada E aqui E aqui Meus Moné Onde Que Fica Moné Fica Aqui Aqui E Aqui E Aqui Fica Os Moné Também E Aqui Fica Os Fios Os Fios Que Ador Foninho E Fica Fica Essas Coisas Aqui São Esses Moné Que Meus Aqui Que Eu Mostrei Minha coleção De Moné E Mais Esses Daqui Mais Esses Daqui Mais Esses Daqui Esses Dois Moné Que Tá Aqui E Aqui No Quarto Pintou Aqui No Quarto É Aqui Um Quarto Pintou O Quarto Inteiro O Telhado O Telhado As Paredes E Tem Peixes Estrelas Tem Várias Essas Coisas Aqui Sim Aqui Fica A Janela Ali Fica A Janela Ali Fica As Opas Do Varal Fica A Opa Do Varal Tem Aquela Lata Ali Tem Câmera Tem Caixinha De Som Tem Uma Capa De Câmera Também Ali Fica O Chinelo Ali Fica O Chinelo E Aqui O chão Também Tem Vários Tentalhas Nela Que Vários Vários Tentalhas Aqui No chão Tem sacola Ali E Tem Mais Um Meu Moné Ali E Também Tem Minha Toga De Natação Minha Toga De Natação Óculos Óculos De Natação Também Ali Cima Ali Fica As Cores Aqui As Coisas Fica Creme Shampoo O Álcool Ali Fica Tudo Tem Bolsa Tem Cardachuva Ali Tem Uma Sacola Ali E Tem Que Ela Sacola Ali Fica As Coisas Da Minha Vó Ali Então Esse Vídeo Aqui Esse Vídeo Aqui Foi Por Aqui Então Escreve Então Esse Vídeo Que Foi Por Aqui Então Escreve Aqui No Canal Ativa O Sino Para Notificações Para O YouTube Sempre Enviar Esses Vídeos Novos Para Vocês Manda Para Todo Desse Vídeo Para Chegar 500 Mil Iscritos Manda Manda Para Geral Deixe O Like Aqui Embaixo Menta De Like 100 Mil Like Traz Esses Vídeos Aqui Para Vocês Comenta Aqui Embaixo Qual Ideia De Vídeo Que Está Trazendo Mais Para Vocês Vou Estar Gravando Os Vídeos Para Vocês Dois Vídeos Cada Semana Dez Horas Da Manhã Dez Horas Manhã Dez Horas Da Noite Dez Horas Da Noite Eu Vou Estar Gravando O Vídeo Para Vocês É Desse De Garrafa Vou Estar Trazendo Isso Mais Para Vocês Mais Desse De Garrafa Tá Bom Beleza Um Beijo Para Vocês Tamo Junto Valeu É Nois